Olá meus amigos, hoje deu certo do chulé, a nossa câmera, vir e pegar as últimas frutas de uma coisa que eu queria muito mostrar pra vocês, certamente vocês estavam bastante curiosos pra ver eu tô aqui num pé, na frente do lado de um pé que muita gente quando recebe a planta me fala pô, você me mandou um bacupari, hoje eu vou mostrar pra vocês a diferença da fruta que as plantas tão parecidas produzem chega mais perto aqui chulé tá aqui ó, esse é o tão famoso, a chachairu que realmente é uma planta parecida com o bacupari, né, a folhagem dele é muito semelhante mas os frutos vocês podem ver que são bem maiores, né, também amarelos ó, aqui tá no fim já da florada, né, da frutificação nós estamos no fim do mês de dezembro ele normalmente produz os frutos amadurecem entre dezembro e janeiro esse ano ele foi um pouco mais precoce, né então já caiu bastante, ou melhor, já comemos bastante, né vocês podem ver, ele produz bastante, ainda tem um bom tanto, tem até algumas verdes aqui é uma fruta fantástica, extremamente doce com potencial absurdo pra comércio porque ela tem uma vida de prateleira muito longa, entendeu ela é nativa da Bolívia das florestas tropicais da Bolívia introduzida aqui no Brasil já há algum tempo aqui no estado de São Paulo já tem um pessoal cultivando comercialmente tem obtido grandes resultados enfim, é uma planta espetacular, muito boa vale a pena você ter no seu pomar a gente tem vários padrões, né, vários tamanhos de muda de achachairu né, então fique atento, se você for comprar, você fique atento ao anúncio, né a descrição do anúncio pra ver exatamente o tamanho da planta que você tá comprando e enfim não aguento mais falar, eu vou comer uns aqui porque o negócio é realmente muito bom vocês podem ver aqui na imagem aproximada que a polpa dele é tão suculenta, né, quanto o Bacupari muito carnuda, muito realmente, com bastante caldo, né e extremamente doce, diferente do Bacupari que é uma fruta levemente ácida, né tem Bacupari até mais doce Bacupari mais ácido tem muitos Bacuparis, né, uma variedade muitas variedades de Bacupari esse não, esse é extremamente doce o achachairu legal? normalmente a gente precisa de uma faquinha pra abrir mas vou finalizar comendo meu achachairu aqui, né hum é bom mesmo até mais pessoal até a próxima tchau 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 tchau